Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da web rádio Paulinas Começa agora mais um programa Palavras de Francisco Eu sou irmã Bárbara Santana e é com muita alegria que trago até você As Palavras do Papa Francisco sobre Juventude e Vocação E o tema do nosso programa hoje é Na Liberdade, Jesus se movimenta entre o seu povo A vida de Jesus foi sempre uma constante relação com Deus Com seus pais terrenos e também com a sua família alargada Ou seja, Jesus foi um homem de relações profundas Ouçamos o que nos diz o Papa Francisco sobre isto A verdade é que Jesus também não cresceu numa relação fechada e exclusiva com Maria e José Mas de bom grado movia-se na família alargada Onde encontrava os parentes e os amigos Assim se compreende que ao regressar da peregrinação a Jerusalém Os pais estivessem tranquilos Pensando que aquele adolescente de 12 anos Se movia livremente entre as pessoas A ponto de não o verem durante um dia inteiro Pensando que ele se encontrava na caravana Fizeram um dia de viagem Com certeza, supunham eles Jesus estaria lá Indo e vindo entre os demais Brincando com os da sua idade Ouvindo as histórias dos adultos E compartilhando as alegrias e tristezas da caravana Para expressar a caravana de peregrinos Lucas usou o termo grego sinodia Que indica precisamente esta comunidade em caminho Na qual se integrou a Sagrada Família Graças à confiança que nele depositam seus pais Jesus move-se livremente E aprende a caminhar com todos os outros No mistério que eu contemplo Sei que existe muito mais O mistério não termina Só porque eu o contemplei Aprendi a meditar Aprendi a me aprofundar Sei que Deus me mostrará Os caminhos a trilhar O mistério que eu contemplo Sei que existe muito mais O mistério não termina O mistério não termina Só porque eu o contemplei Aprendi a concluir Aprendi a me instruir Sei que Deus me mostrará Um novo jeito de construir No mistério que eu contemplo Sei que existe muito mais O mistério não termina Só porque eu o contemplei Aprendi a estudar Aprendi a fazer bem mais Sei que Deus me mostrará Os caminhos da sua paz Aprendi a estudar Aprendi a fazer bem mais Sei que Deus me mostrará Sei que Deus me mostrará Os caminhos da sua paz Amém? Amém Amém Rezemos Senhor Jesus Senhor Jesus Que contemplando o mistério Da tua vida E das tuas relações com o Pai E com as pessoas que te cercavam Possamos ser pessoas melhores Hoje e sempre Amém Amém No mistério que eu contemplo Sei que existe muito mais O mistério não termina Só porque eu o contemplei Aprendi a estudar Aprendi a fazer bem mais Voltaremos a nos encontrar aqui Pela Web Rádio Paulinas Amanhã neste mesmo horário Um grande abraço E até amanhã Você ouviu Palavras de Francisco Uma produção de Paulinas Rádio Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco Um oferecimento de Paulinas A comunicação A serviço da vida Muitas pessoas ouvem o chamado Da vocação para a vida consagrada Mas sentem medo O livro Abraçar o Futuro com Esperança Mostra como olhar para o porvir De uma forma positiva Um novo olhar para a vida consagrada Em agosto Viva a sua vocação na Paulinas Paulinas 90 anos de caminhada no Brasil A decisão é tua